Pessoal, vamos trabalhar, ó, o Terrinho já começa a gravar vídeo, ele já corre na frente, já valeu de ser. Vamos trabalhar um pouco, pessoal? Hoje eu tô sem energia em casa, desde ontem à noite, não sei o motivo, deve ser na rede principal, não aqui em casa. Mas eu nem tenho como ir ver lá na vila, por conta que eu tô sem moto em casa, então, e o Carlinho não tá aqui, vou esperar. Pessoal, hoje nós vamos roçar, roçar um pouco de banana, banana velha ali, que eu quero deixar essa banana limpa aí, daqui a uns tempinhos, deixar tudo no limpo aí, pra manter controlado, não deixar largado desse jeito. Como eu venho falando aí há tempo, né, quero ver se eu consigo fazer isso daí, porque é preciso, entendeu? Agora vou molhar minha horta, pessoal, vou molhar minha horta e vou lá roçar lá o mato lá, tá bom? Acompanhe aí, que hoje tem serviço pra nós. Molhar minha horta, porque ontem eu não molhei, entendeu? Vou molhar agora no meio do dia. O alfacezinho já tá reagindo, viu, pessoal? Já tá, todas as plantinhas que tem aqui, ó, já já, se Deus quiser o resultado, nós vamos ter um resultado bom. Olha aí como que tá. Nossas plantas, os pezinhos de pimentão, os pezinhos de couve comi. O que eu achei que mais reagiu foi o pezinho de couve. E a alface também, tá vendo? Como tá bonita a alface. Vamos trabalhar. Trabalhar porque, como eu tinha postado ontem, eu cheguei do serviço, cansado. Me deu uma sonera. Dormi bastante. Descansou bem o corpo. Isso aí, pessoal, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó, as ferramentas, ó. A pupunha como tá ficando bonita, pessoal. Olha que coisa linda que tá ficando a pupunha aí, ó. Muito bom, né? Gostando de ver o desempenho dela. Desafogou ela. O Luiz vai limpar lá pra cima. Isso vai me ajudar bastante. Enquanto eu e o Carlinho, Nós vamos fazer esse serviço daqui. Porque, se não, nós se atrapalha todo. Devido a essa questão de nós tá trabalhando fora, né? Que nós trabalha fora. Então, nem todo dia a gente chega. A gente tem força física, disposição, pra encarar de volta o eito aqui. É onde a gente realmente tem que fazer o serviço daqui do sítio. E sempre aparecer alguém que se interessa em fazer e a gente paga pra fazer, é melhor pra gente também. Fica bom pra pessoa que quer ganhar o dinheiro e fica bom pra gente que diminui um pouco a nossa carga de serviço, né? A galinha tá solta de novo. Ela tá abusando, mas eu acho que esse abuso dela não vai muito longe, não. Vou quebrar ela. Vou trabalhar. É uma pessoa que pediu pra me mandar um abraço pra o esposo dela, no caso, né? Que é uma pessoa que me segue, que gosta muito do meu trabalho e o nome dele é Afonso de João Pessoa, né? Na Paraíba, né? Tem uma abreviação lá no nome, mas eu não sei o que significa. Vou falar assim só, que é o Afonso de João Pessoa, lá na Paraíba, lá. Sinta-se abraçado. Obrigado por gostar do meu trabalho. Ele e todos os seguidores de inscrito que tem no canal e em outras redes sociais. Sinta-se realmente abraçado pelo carinho que tem o Caipinho do Vale por todos vocês aí do outro lado, pela curtida, comentar. Comentário. Sei que não dá conta de curtir e comentar todos os comentários, todos os vídeos, mas tanto eu quanto o Carlinho sempre fica olhando os comentários e aqueles mais relevantes ele vai passando pra mim. A gente tá atento a tudo, pode ter certeza disso. Seu comentário aqui nunca vai ser em vão, tá bom? Vai estar sempre... a gente vai estar sempre atento e vendo o que tá se passando. Trabalhar, trabalhar aqui. e vergonha. Então, andando vego. E se fundraising deixa mesmo vocês terem aqui. Vamos escalar? Vamos lá. 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 Para trabalhar vai estar bom. Muito bom. Estou com duas camisas. De jeito não. Fica só com uma só. Gosto dessa camisa aqui de baixo aqui. Porque... Gosto dessa camisa aqui de baixo aqui, que ela é bem fininha. Para mim que sou calorento, é bom porque... Já fiz um bom tanto aí. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o tanto que eu fiz. Faço uma banana madura. Passarinho come tudo. Essa que o passarinho come que é a boa. Tem uns pés de banana roxo aqui, pessoal. Já vou mostrar para vocês ele aqui. Banana prata. Vou levar para a galinha. Para a galinha, para a porquinha. Ela gosta de banana. Coloquei bem meu casaco. Até amassei minha foice aí. Vou cortar uma madeira ali. Virou ela. Está muito fina demais. Mas vai dar para terminar. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Você viu isso que eu fiz. Caixinho de banana leiroso. Bão demais, né? Olha aí, pessoal. Você viu isso que eu fiz. O regaço que foi. Agora vamos lá em cima. Lá em cima no pé da jaca. Que encontrou o carroçado aqui. O carlinho pegou dali para cima. E... E vamos lá finalizar um pedacinho. Olha o caixa de banana maduro. Está vendo? Aqui, olha. Começando a madurar ele. Banana prata. Está perdido no mato, né? Por isso que eu estou limpando aqui. Para mim... Eu não pretendo manter a banana. Mas eu quero deixar tudo no limpo. Para não deixar vir a mata. Depois pode ser proibido de roçar, né? Agora ainda não está nessa proibição. Porque eu estou limpando o bananal. Não é uma roçada de mato. Está limpando o bananal. Olha, pessoal. Aqui é... Aqui é o espéu de banana roxa. Banana vinho, né? Que eu conheço como banana vinho. Ela não dá grande coisa, não. Porque não recebe nenhum tipo de trato. Então a toça fica aí. Mas não dá cacho bom por causa do trato que ela não dá. Aqui tem um pé de banana ouro ali, ó. Está até com um caixinho. Um caixinho aqui, ó. Muito bom. E já já depois também nós vamos ali embaixo ali. Que eu quero mostrar para vocês. Eu limpando algum pé de banana. Olha aí. Parte da limpeza. Hoje eu não achei nem uma cobrinha para animar nós. Ela está aqui na toca. Morrinho. Morrinho. Mãe vai subir. Olha aí. Como que está? Agora vamos... Pegar a roçada. É um pé de jaca. Eu não sei porque ele está amarelando. E... É um pé de jaca que o meu pai plantou. Ele que plantou isso aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que pega foi bom, né? Essa mambaia... Só virando ela. Olha só. Olha até onde eu rocei ali embaixo. Que coisa. Olha ali até onde eu rocei ali, ó. Olha. Aquela torça de banana lá. Já é naquele pé de cacau. Olha lá o telhado da minha casa lá embaixo. Está vendo? Estou cansado. Estou tremendo. Telhado da minha casa. Olha. Aqui é o... Que a roçada que eu fiz aqui. Daqui. Aqui. Lá embaixo. Onde está a copa do abacateiro. Está vendo? Peguei de lá. Vim aqui. Eu não estou gravando tudo. Porque... Como eu falei. Aqui está sem energia. E desde ontem à noite. Meu celular descarregou. Eu não tive como colocar para carregar. Então eu tenho 20% para aproveitar a bateria e fazer um vídeo. Olha pessoal. Isso aqui é um pé de jambo. Esse negócio aqui é um pé de jambo. Esse monte de periquito que você está escutando aí. É porque... Eles estão atacando o pé de jambo. Aquele jambo vermelho. Entendeu? Eles estão atacando e... E não fica nada. Derruba tudo. Olha pessoal. Essa casinha ali, ó. Morei. Durante 10 anos naquela casa. Eu tenho que destelhar ela. Arrumar ela direitinho. Para ter um projeto legal ali. Para a gente trabalhar ali. Aumentar. Forma de barracãozinho ali. Entendeu? Deixar ela bem no jeito. Aí eu vou estar mostrando isso aí no dia a dia. Deixa as coisas ir acontecendo pouco a pouco. Porque... Eu não quero estar começando as coisas e não terminando. Eu quero... Uma vez que a gente pegar... Um negócio para fazer. E a gente terminar. Olha aí pessoal. Que bonita a visão aqui de baixo. Aqui de cima, né? Do alto, né? Ó. Tem a casinha lá. Que eu acabei de mostrar. A outra minha casa onde eu moro está ali. Essa aqui é a roçada que o Carlinho está fazendo. Ele fez um vídeo muito bacana aqui. O vídeo dele está com uma visualização muito boa. Chegou muita gente a acompanhar ele. Ele vai ficar mostrando o vídeo assim. O canal Cal. O pescador. Eu faço questão de falar porque eu quero dar esse apoio. Eu quero ver o meu filho fazer sucesso também. Ter o canal dele crescendo. Ele tem muita qualidade. Ele é muito bom de escutar ele falando. Ele entende muito sobre a vida na roça também. Então ele faz vídeo pescando. Vai fazer vídeo trabalhando. Fazendo algumas coisas aqui. Também é só vocês acompanhar. Cal ou pescador. Tem o Cal com dois L. Tá pessoal? Olha só que maravilha. Coisa bonita. De se ver. Muito bom, né? Então pessoal, vamos descer. Vamos descer. Que eu vou fazer um outro serviço ali embaixo. Sempre que sai pelo mato. Volta com uma merendazinha na mochila. Colocar essas coisas aqui. Vou mostrar. Quero mostrar um pouco essa espinada. Essa ferramenta aqui. Em movimento. Que muita gente pede para mim fazer isso daí. Perguntando para mim. Que ferramenta que é essa? Tá frio aqui pessoal. Minha camisa tá muito molhada. Tá de torcer. E é tudo suor. Pessoal, isso aqui é um peinado. Muita gente me pergunta. Mas que ferramenta que é essa? Que é tão corta tanto. É uma verdadeira navalha assim pessoal. Eu não sei o tipo do aço que é. De peinado. Tá vendo? Olha como ela corta. Tá vendo? Então, realmente é uma ferramenta que não... Eu também me digo um pouco de cuidado. Para trabalhar com ela. É uma ferramenta que eu sempre falo. Eu posso dizer que eu não acostumei ainda. 100% com ela. Mas eu me digo bem até. Olha. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha aí pessoal, é uma ferramenta que realmente é uma ferramenta que requer um pouco de cuidado de quem estiver trabalhando com ela, posso dizer que não acostumei ainda muito bem com essa ferramenta, mas eu procuro me virar o máximo possível. Vamos lá. 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 Vamos lá.